E se eu disser que eu tô gostando disso Tô tirando o risco de me apaixonar de novo E é perigoso, gosto quando repete Deixa acontecer, mas será doente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Boa, caboa I admit it's exciting But you ain't gonna like it But before I leave you alone Tell me what you know Eu não quero ver você Obrigado.